Fala, Render People! Bem-vindos a mais esse vídeo Tutorial rápido e objetivo E eu vou te ensinar como criar Proxy da maneira certa Criar um Proxy com Corona Render, beleza? Vamos ao vídeo! Uou! É isso aí, gente! Muita gente me pergunta Como criar um Proxy? Primeira coisa que você deve saber Talvez seja o que é Proxy, né? Proxy, se você for traduzir O pé da letra significa procuração Procuração, gente, sabe quando você vai Você tem um documento E você faz uma procuração, né? Que é esse documento Para que alguém possa responder por você Por exemplo, vou assinar uma procuração aqui Para que fulano possa ir no meu lugar Numa audiência Eu vou assinar uma procuração aqui Para que essa pessoa possa alugar Um imóvel no meu nome Assim eu não preciso eu ir lá Para como pessoa fazer essas tarefas Eu dou uma procuração Eu vou dar uma procuração Para que minha secretária possa ir no cartório Fazer determinada função por mim Ou no banco, tá? Vamos lá, gente! Uma procuração é você dar poderes, então, né? A outra pessoa Para ela fazer determinada coisa por você E o que isso tem a ver com 3D, gente? Tem a ver que foi esse nome que eles escolheram Para criar um proxy Como é que é isso? Você tem um modelo 3D, tá? Vamos supor aqui um modelo 3D de uma árvore, tá? E lá tem milhares de polígonos Talvez até centenas de milhares de polígonos E vai deixar a sua cena muito pesada Se você for fazer uma floresta com aquelas árvores, né? Se você usar uma árvore só, já você salvou o arquivo Já deu 300 MB Meu Deus, duas árvores, ainda mais se você não copiou a instância Ou quis usar um outro modelo, já deu 600 MB Meu Deus, mas eu tenho 10 mil árvores para colocar aqui Como é que eu vou fazer isso? Então você sim, você pode criar um proxy Que vai fazer o seguinte Esse proxy vai dizer o seguinte Esse modelo dessa árvore Com centenas e milhares de polígonos Eu vou salvar um arquivo dele Lá dentro de uma pastinha E vou criar tipo um fantasma Uma procuração Um proxy deste polígono altamente complexo E eu vou usar essa coisa aqui Esse proxy dentro da minha cena E ele é muito levinho Então, tanto para manipular a sua cena Dar rotate, girar, copiar Tanto na tela para ficar leve Quanto no peso do arquivo Por quê? Porque na hora que você salvar Ele vai só salvar esse proxy aqui dentro da sua cena Mas quando você precisar renderizar, por exemplo Na hora de renderizar Quando for renderizar aquele proxy Ele vai dizer o seguinte Opa, isso é um proxy Para renderizar eu vou buscar lá naquele arquivinho Que eu salvei Todas as informações com centenas de milhares de polígonos E vai ficar tudo perfeitinho no render Então para isso que serve um proxy Para você não deixar a sua cena pesada Com milhares de polígonos Você pode criar proxy Ter uma cena leve Visualizar, rotacionar Fazer tudo o que quiser Copiar Fazer várias coisas Que o seu arquivo continua sendo leve E somente na hora de renderizar Que ele vai carregar todas essas informações Beleza, dito isso Como você então mão na massa De verdade vai fazer um proxy Eu vou te mostrar isso agora Enquanto eu mostro a minha tela Eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal Isso mesmo Se inscreva aqui nesse canal Porque assim você não perde nadinha Nenhum tutorial como esse que eu estou fazendo aqui Tá bom? Deixa o seu comentário Que eu quero saber também Que tipo de assunto você quer ver nesse canal Que tutorial rápido e objetivo você quer aqui Vamos lá Vou compartilhar aqui como eu disse E a gente tem aqui um bloco de cama Beleza? E essa cama aqui Eu vou até salvar Eu vou vir aqui Arquivo salvar como Eu vou chamar de cama 001 Tá salvando Vamos ver que tamanho que ficou esse arquivo Salvar como Tá aqui 19 MB Beleza? Ficou 19 MB E tudo bem 19 MB para um arquivo Agora imagina que você tenha que fazer Várias camas Ou você tem uma planta humanizada De um andar inteiro Um pavimento inteiro de hotel E cada cama é diferente Você tem 30 quartos São 30 camas Então vai ficar pesado Vamos lá Como é que a gente pode criar um proxy disso aqui? Primeira coisa que eu quero te dizer É que esse bloco em específico Tá separadinho aqui A coxa dos travesseiros Da cama Do pé da cama Do colchão E até aí tudo bem A gente pode criar um proxy Das coisas separadas também Eu vou selecionar tudo Que tem aqui Selecionei a cama inteira E para eu criar um proxy É só vir aqui nesta barra Aqui É o toolbar do Corona Render E se por um acaso Ele não estiver aqui No seu computador Nem aqui na sua tela Nem em lugar nenhum Você pode simplesmente Clicar na barrinha aqui de cima Com o botão direito E verificar Se nesse toolbar Está aqui Corona Render Oficial Toolbar Vê se ele está Ticado aqui Se ele não tiver Você clica aí Ele vai aparecer aí na sua tela E você coloca ele aí Beleza? Vamos lá Tudo selecionado Desselecionado Selecionado Eu vou clicar neste ícone aqui Run Corona Proxy Exporter Cliquei nele, gente Vai abrir essa janelinha É muito fácil Olha só Apareceu essa janelinha E você tem aqui Algumas coisas Que você pode predefinir As que importam agora É o seguinte Output Options Aonde você quer salvar Esse proxy Então eu salvei aqui Como criar proxy Corona Render É esse vídeo Que eu estou gravando E que vai ao ar Selecionar Então vai salvar Nessa pasta Daí você tem duas opções Collapse and export To single proxy file O que significa? Eu vou pegar tudo Que eu selecionei Vou juntar tudo Num arquivo proxy só Beleza? É isso que eu quero fazer Eu vou clicar aqui Então Combined Proxy Name Então a combinação Disso tudo vai criar um proxy Eu vou chamar ele de Cama 001 Perfeito? Cama 001 Ok E daí Ele vai dizer Que ele vai criar um prefixo Aqui de CRP Enfim Mas o que importa De verdade É você colocar Esse output Options E também Do tipo de visualização Aqui você pode colocar Qualquer tipo de visualização Que quer Mas aqui por default Já vem point cloud Pode deixar o que está ali E o número que está aqui Point cloud display Pode deixar 9, 10 Está tudo certo Deixa o que vem padrão 9 Até porque Depois disso aqui Tudo você pode mudar E eu vou te mostrar ali Beleza Selecionei a cama inteira Vou colapsar Num único arquivo O nome está aqui Que vai salvar aqui Fechou Exportar Ele está juntando tudo E pronto Ele já criou um proxy E sim A visualização é tosca Assim mesmo Que é justamente Para ficar leve Agora você pode Mexer isso aqui Vai ficar muito leve Só que olha só Se você vier aqui No modificador dele Lembra que eu disse Que você poderia mudar É aqui Método de viewport De display Tem point cloud Mas você pode colocar Solid bound box Vai ficar uma caixa Ali no lugar Ou você pode colocar Wire box Vai ficar uma caixa Transparente Ou point cloud Que é isso aqui E se você acha Não, eu preciso De um pouco mais definição Para saber exatamente Que modelo é essa cama Que eu tenho Point cloud Porcentagem Está 9% Mas você pode Botar 50% Ou 100% Então ele vai dar Botar mais pontos E daí de repente Você consegue Visualizar melhor Qual é o modelo Mas quanto menos points Nesse point cloud Obviamente mais leve Sua visualização vai ficar Legal Mas você ainda tem a opção De colocar full mesh E o que vai acontecer? Você vai visualizar ainda Exatamente como é a modelagem E daí o que vai acontecer? Qual é a vantagem disso? Bom, na visualização de tela Nada Porque se sua placa de vídeo Não for potente o suficiente Vai continuar pesado Mas no tamanho do arquivo Vai ficar leve Se eu salvar como Vou salvar com Cama 001 Proxy Salvei Vou ver o tamanho Salvar como Olha só Eu tenho um arquivo De 19 MB E esse agora Só de 888 Kbytes Que belezura Então o arquivo Ficou muito mais leve Mesmo você mostrando Ele assim E se você colocar ele Aqui em point cloud Ele vai ser leve Na tela E no arquivo Vou salvar aqui como Vou salvar em cima desse É o mesmo arquivo Arquivo salvar como E vamos ver o tamanho dele Continua com 888 Kbytes Beleza? Então isso aqui É uma maneira De você ter o seu arquivo Mais leve Tanto na viewport Quanto no render Agora qual é aquela outra opção De não colapsar tudo? Eu vou até dar uns Ctrl Z aqui Vamos ver se vai ser o suficiente Para voltar o que era Vamos ver aqui Tudo separadinho de novo Beleza? Eu vou selecionar tudo Vou vir aqui No Run Corona Proxy Exporter E vou dizer Exportar cada nó Separadamente Daí não vai dar a opção De dar nome Por que? Porque ele vai realmente Criar todos eles separados Não dar um nome Para tudo E eu vou exportar isso aqui Agora o que ele está fazendo? Criando um proxy Para cada pedaço Da cama Que estava separado E daí está aqui Inclusive posso separar Tudo aqui ainda A cama O pé da cama O travesseiro Beleza? E quando eu salvar isso aqui? Arquivo Salvar Salvar isso aqui Como proxy 2 Salvou já Vamos ver o tamanho Do arquivo Continua com 888kbytes Porém agora Cada pedaço é um Eu geralmente 99,9% das vezes Eu dou um colapse Eu quero que a minha cama Quando eu importar Eu não quero ficar selecionando Um monte de arquivo Porque se não você apertar H Aqui Você vai ver Que vai ter um monte De objetos aqui Que é o que? O nome exatamente Da modelagem Que já estava aqui antes 1, 2, 3, 4, 5 Ele fez 5 partes E daí vai que eu vou dar Um merge em outra cena Eu vou ter que ficar selecionando Assim se você dar um proxy Com um nome só Você vai importar Só uma coisa E facilita muito Isso aqui é útil Caso você queira fazer Alguma coisa diferente Ter separado mesmo Mas na maioria das vezes Não é necessário O bom assim Que você pode Bom, não sei pra que Que vai ter essa utilidade Mas você pode colocar aqui Em full mesh Só essa parte Por exemplo O resto está tudo em proxy Beleza? Mas esse Essa é a maneira Molezinha De criar um proxy Dentro do seu arquivo 3D Studio Max Usando o Corona Renderer Só antes eu quero te mostrar Que tipo de arquivo Que ele criou E vou mostrar pra você Que arquivos são esses Olha só Quando a gente criou um proxy Ele cria esse arquivo .cgeo E aqui O blanket 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 Que são aquelas 5 peças Quando a gente fez um proxy Separado E o cama 001cgeo É quando eu fiz o proxy Todo junto E esse proxy Ficou com 32 MB E cada um desse aqui Tem um tamanho diferente 1.53 300kbytes 12 MB 12.6 E 2.84 Porque é um arquivo Pra cada uma Das partes Da cama Beleza, gente? Espero que tenha ficado Bem fácil Muita gente já sabe Criar proxy Mas ainda assim Eu continuo recebendo Uma enxurrada De perguntas Como essa No meu Instagram Se você não me segue No Instagram ainda Me segue O link está aqui Na descrição Que lá eu posto Diariamente Renderings meus Renderings dos meus Mentorados Dicas rápidas Sobre renderização E mercado Todo dia tem vídeo novo Lá também No Instagram Além dos tutoriais Que estão aqui Então não se esquece De se inscrever Aqui no canal E deixa o seu like Se você gostou Desse vídeo E também Aproveita e comenta aqui Qual é a sua sugestão Você quer um tutorial De que Que eu vou preparar Pra você Aqui no canal Vamos lá, gente Dá-lhe render